Olá, eu sou a Amanda, sou nutricionista infantil e conheço a empresa ali por mais ou menos dois anos. Eu gosto bastante da proposta da empresa, a proposta de Ana Marta, porque além dela trabalhar com crianças, famílias de crianças alérgicas, ela também se preocupa bastante com a qualidade dos ingredientes que utiliza no preparo dos alimentos. Então, não é apenas retirar os alérgicos alimentares e simplesmente somente isso. A Ana Marta também se preocupa bastante com a qualidade e o sabor dos produtos que ela vende. Então, é uma substituição mais saudável também dos ingredientes. Então, além de ser voltada para famílias de crianças alérgicas, a empresa também é voltada para pessoas que pretendem ou que querem ter uma alimentação mais saudável, consumindo produtos com bastante sabor e que também tenham qualidade. Eu recomendo o curso da Ana Marta, eu já fiz, já participei do curso da Ana Marta. Sou consumidora dos produtos da Ana Marta, recomendo os produtos da Ana Marta para os meus pacientes alérgicos e recomendo o seu curso também, porque é bem interessante, é bem legal saber como é que é feito o preparo dessas receitas, aprender mais sobre os produtos, porque no curso a gente aprende não apenas a parte prática, mas a Ana Marta também estuda bastante e traz para a gente as informações sobre os ingredientes que são utilizados e é bastante legal. Então, eu recomendo o curso, recomendo também vocês comprarem os produtos, porque são uma delícia e é isso.